Será que você não percebeu em meu jeito de te olhar? Quando vai ver que o seu amor sou eu? Não me canso de esperar, não percebe que o amor está tão perto batendo em sua porta Não te entendo, faço de tudo para me notar, mas nunca você me nota Eu vou fazer o que preciso for pra poder conquistar seu amor Se for preciso eu busco até a lua, te entrego e digo que ela é toda sua Eu vou fazer o que preciso for pra poder conquistar seu amor Se for preciso eu busco até a lua, te entrego e digo que ela é toda sua Será que você não percebeu em meu jeito de te olhar? Quando vai ver que o seu amor sou eu? Não me canso de esperar, não percebe que o amor está tão perto batendo em sua porta Não te entendo, faço de tudo para me notar, mas nunca você me nota Eu vou fazer o que preciso for pra poder conquistar seu amor Se for preciso eu busco até a lua, te entrego e digo que ela é toda sua Eu vou fazer o que preciso for pra poder conquistar seu amor Se for preciso eu busco até a lua, te entrego e digo que ela é toda sua Te entrego e digo que ela é toda sua Te entrego e digo que ela é toda sua Eu vou fazer o que preciso eu busco até a lua, te entrego e digo que ela é toda sua Eu vou fazer o que fácil eu te entrego e digo que ela é toda sua